Muito se acredita que depois da batalha de Midway, os japoneses se colocaram na defensiva e nunca mais venceriam uma batalha, abrindo caminho para uma série de fáceis vitórias dos Estados Unidos até a capitulação do Japão em 1945. Essa frase não podia estar mais errada. Dois meses depois da fracassada operação em Midway, os japoneses estavam tentando de todas as formas retomarem a ilha de Guadalcanal, e invadida pelos americanos no dia 7 de agosto. A partir desse dia, iniciaram-se uma série de batalhas sangrentas pelo controle dessa pequena e desconhecida ilha no Pacífico, que só terminaria em fevereiro de 1943 com a vitória dos Estados Unidos. No entanto, esta foi uma das vitórias mais difíceis de serem conquistadas em toda a guerra. Nos dois primeiros meses da campanha, os americanos estavam em total desvantagem. Até meados de setembro, eles estavam na defensiva e sendo atacados pelos japoneses de todos os lados. Além disso, dos quatro porta-aviões que tinham disponíveis pós-Midway, apenas um estava em operação, Oriu SS Hornet. Apesar de saírem vitoriosos da batalha de Edson's Ridge, os movimentos seguintes dos americanos não foram muito bem sucedidos. Entre os dias 23 e 27 de setembro, eles tentaram expulsar os japoneses do rio Matanikau, na tentativa de empurrá-los cada vez mais para longe de seu perímetro defensivo. No entanto, foram vergonhosamente derrotados na chamada Segunda Batalha de Matanikau. Mesmo assim, os marines ainda estavam dispostos a expulsarem de vez os japoneses do Matanikau, e na semana seguinte, tentaram uma segunda tentativa de atravessá-lo. Este vídeo irá contar a história da Terceira Batalha de Matanikau, uma batalha desconhecida e que muitas vezes nem é referida como uma, mas que foi fundamental para o sucesso dos americanos nas batalhas mais decisivas da campanha, que dariam a vitória para os Estados Unidos. Este é o décimo primeiro episódio da série A Campanha de Guadalcanal. Se gostar do conteúdo aqui apresentado, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva muito a continuar entregando mais vídeos para vocês. Quando observamos o andamento da campanha de Guadalcanal na segunda metade de setembro, notamos que ela mudou muito se comparado às primeiras semanas da invasão. Para aqueles que acompanharam os 10 episódios anteriores até então, irão se lembrar que desde o desembarque americano, os marines estavam claramente na desvantagem. A invasão de Guadalcanal, que contou com 19 mil homens, foi muito mal planejada e executada, e bastou apenas uma pequena reação japonesa para comprometer toda a operação. Durante o mês de agosto e a primeira metade de setembro, Temos um cenário onde os americanos estavam cercados dentro de um perímetro defensivo e eram atacados de todos os lados pelos japoneses. Sem a capacidade de receber reforços, eles não podiam fazer nada além de se defenderem, e os mares das Ilhas Salomão estavam sob controle da poderosa marinha japonesa. A situação só passaria a mudar em meados de setembro. As tentativas fracassadas do Exército Imperial de recuperar Henderson Field, aliada à chegada de 4 mil homens do 7º Regimento de Marines, deram aos americanos uma chance de contra-atacarem. Apenas relembrando alguns episódios anteriores, entre os dias 12 e 14 de setembro, ocorreria a Batalha de Edson's Ridge, uma tentativa fracassada dos japoneses de retomarem Henderson Field. Depois dela, os nipônicos se reagruparam na margem oeste do rio Matanical. O seu objetivo era de reunir tropas suficientes para um novo ataque contra o campo de pouso. Além disso, essa nova tentativa contaria com o apoio dos porta-aviões de Nagumo. A operação estava marcada para o início de outubro. Contudo, no dia 18 de setembro, à custa do porta-aviões USS Wasp, os americanos receberam reforços pela primeira vez na campanha, os 4 mil homens do 7º Regimento de Marines. Com os japoneses se reagrupando e dando uma pausa nos ataques, o general Vandergriff percebeu que era o momento ideal para atacar. O seu objetivo era de ampliar ainda mais o perímetro defensivo ao redor do campo de pouso, expulsando os japoneses do Matanical e os empurrando ainda mais para o oeste. O ataque americano ocorreu entre os dias 23 e 27 de setembro. No entanto, a operação fracassou e resultou em uma vitória japonesa. O ataque foi muito mal planejado. Não houve reconhecimento detalhado da área e do inimigo que enfrentariam. E além disso, a falta de comunicação entre as tropas foi crucial para sua derrota. Os americanos tiveram cerca de 60 mortos e 100 feridos. No lado japonês, eles tiveram entre 30 a 60 mortos. Essa luta ficaria conhecida como a 2ª Batalha de Matanical, e seria a única batalha terrestre de toda a campanha de Guadalcanal em que as marchas americanas superaram em muito as japonesas. Se você quiser conhecer como foram as primeiras semanas da batalha por Guadalcanal, desde o desembarque americano no dia 7 de agosto, até a 2ª Batalha de Matanical, Confira a minha playlist A Campanha de Guadalcanal. O link está no card e na descrição. A derrota que os americanos sofreram no Rio Matanical não os fizeram desistir de seus planos de partir para a ofensiva em Guadalcanal. Na verdade, muito pelo contrário. Nos primeiros dias de outubro, o general Vandergriff deu ordens para que se fizesse uma nova expedição para expulsar os japoneses do rio, e agora desejava vingança. As táticas não mudaram muito em relação à batalha anterior, mas dessa vez, ao invés de três, foram designados cinco batalhões. Sem falar que finalmente foi realizado um reconhecimento para avaliar o número de japoneses na região. Sobre o plano de ataque, dois batalhões do 5º Regimento de Marines deveriam atravessar o Matanical pela frente, e enquanto isso, o 3º Batalhão do 5º Regimento e dois batalhões do 7º Regimento atacariam pelo sul do rio, virando para o norte e cercando os japoneses. O plano era praticamente o mesmo do anterior, mas além de dois batalhões adicionais, não haveria desembarque anfíbio. A nova operação estava marcada para o dia 7 de outubro. Já no lado japonês, eles continuavam recebendo mais tropas por meio do Expresso de Tóquio. Os reforços que chegaram no dia 3 de outubro eram três regimentos da 2ª Divisão de Infantaria, comandados pelo Tenente-General Maruyama Massau. Os homens do Coronel Oka e do Major-General Kawaguchi, que tinham vencido a batalha anterior, estavam muito exaustos, e foram colocados na retaguarda, com Maruyama assumindo o comando com seus homens das próximas operações. Maruyama não queria apenas ficar reagrupando tropas e esperando para o próximo ataque contra Hendersonville. Na tentativa de explorar a vantagem que conquistaram na batalha do dia 27, ele queria avançar ainda mais para a margem leste do Matanical, a uma distância que pudesse bombardear o campo de pouso com sua artilharia. Dessa forma, começou a estudar os mapas e a traçar planos para um ataque. Contudo, o que ele não sabia, era que Vandergriff também estava estudando o rio Matanical, e já tinha preparado um novo ataque contra os japoneses no rio. Quando soube que os nipônicos estavam preparando um avanço, decidiu atacar primeiro. Na manhã do dia 7 de outubro, as forças americanas iniciaram seu avanço em direção ao rio Matanical. Porém, antes mesmo de se aproximarem do rio, os dois batalhões do 5º Regimento se encontraram com uma pequena companhia japonesa muito bem entrincheirada, dando assim início aos combates. Os japoneses mostraram muita resistência, e o avanço americano era muito lento. Os raiders do Coronel Edson foram enviados para auxiliá-los, aumentando ainda mais a força dos americanos. Apesar disso, foi somente durante a noite em que os marines conseguiram se aproximar da margem do Matanical. Cerca de 60 japoneses morreriam nessa luta, muitos depois de realizarem as suas cargas Banzai. Enquanto a batalha acontecia no rio Matanical, o 3º Batalhão do 5º Regimento e os homens do 7º Regimento começaram seu avanço pelo sul contornando o rio. Eles não sofreram oposição, afinal, estavam muito longe de onde ocorriam os combates. Na sequência, eles se dirigiram para o norte a fim de cercar seu inimigo, mas isso levaria tempo. Maruyama não previa esse tipo de movimento e ordenou que seus homens mantivessem suas posições no Matanical, decisão que custaria caro. O dia 8 de outubro foi marcado por chuvas torrenciais e as duas forças ficaram praticamente atoladas na lama, resistindo às chuvas em condições de grande desconforto e sofrimento. No final desse dia, os americanos estavam lentamente cercando seu inimigo, tanto que alguns japoneses remanescentes tentaram abrir uma brecha para fugir, mas foram alvejados pelos morteiros americanos. A luta era terrível, tudo o que se ouvia na escuridão eram tiros, gritos e explosões. Na manhã do dia 9, os americanos finalmente puderam retomar seu avanço. O 3º Batalhão do 5º Regimento e os homens do 7º Regimento tinham finalmente alcançado suas posições e os japoneses agora estavam completamente cercados. Os homens de Puller, pertencentes ao 7º Regimento e aqueles que foram vergonhosamente derrotados na Batalha do dia 27, se posicionaram muito bem em terreno alto e iniciaram a sua vingança. Em posições privilegiadas e com os japoneses completamente cercados, a vitória já tinha sido desenhada pelos marins. Os tiros de morteiros, fuzis automáticos B.A.R., os SBD Dautlers da Força Aérea Cactus e as metralhadoras americanas alvejavam completamente seu inimigo, que sofriam pesadíssimas baixas. Muitos japoneses recuavam apenas para se reagrupar e realizar suas cargas Banzai, aumentando absurdamente o seu número de mortos. Eles não conseguiam escapar do cerco, e a vitória dos marins foi completamente esmagadora. Durante esse combate, cerca de 600 japoneses perderiam as suas vidas. No lado americano, eles perderam 65 homens, boa parte deles nos dois primeiros dias. O Matanikau agora estava sob controle dos americanos, e essa luta ficaria conhecida como a terceira batalha de Matanikau, e que anulou completamente a vitória dos japoneses na batalha anterior. A vitória dos marins na terceira batalha de Matanikau não significa que os japoneses sairiam da ilha e que os Estados Unidos venceriam a campanha. A luta por Guadalcanal foi marcada por dezenas de batalhas, e que só terminariam em fevereiro de 43. Mas então, por que essa batalha foi tão importante para os americanos? Qual seria o seu impacto para os planos japoneses em Guadalcanal? Como mencionado anteriormente, os japoneses estavam estabelecidos na margem oeste do Matanikau. O seu objetivo era de reagrupar as suas tropas e esperar novos reforços para então realizar um novo ataque contra Henderson Field. Os dois primeiros ataques, que resultaram na Batalha de Tenaru e na Batalha de Edson's Ridge, acabaram fracassando. Isso com os americanos, cercados em um perímetro muito pequeno ao redor do campo de pouso. Mas agora, os japoneses foram expulsos do Matanikau, e se quisessem realizar uma nova tentativa de ataque, deveriam primeiro atravessá-lo. Portanto, após essa batalha, teriam que percorrer uma distância muito maior até chegarem ao campo de pouso, dificultando ainda mais o trabalho do exército imperial. Como veremos nos próximos episódios da série, este seria um dos principais fatores para a derrota dos japoneses na Batalha de Henderson Field. Provavelmente, a batalha terrestre mais importante da campanha de Guadalcanal. A campanha de Guadalcanal havia mudado completamente. Os Estados Unidos, pelo menos em terra, não estavam mais na desvantagem. Um cenário totalmente diferente do que vimos no mês de agosto e no início de setembro. Bom, pelo menos em terra. Mas e nos mares? Como estava a situação? A marinha japonesa de superfície ainda se mantinha soberana e invencível. Porém, isso mudaria no dia 12 de outubro. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Não se esqueça Obrigado.